Eu não merecia Mesmo assim na cruz escolheu me amar Por meu pecado se entregou e ali sofreu sem reclamar Seu amor me surpreendeu levando o jogo que era meu Pra que nova vida eu pudesse ter E mesmo tão falho e imperfeito soberano Deus me escolheu Me deu propósito e com a sua graça me encheu O seu sangue me lavou Nova criatura sou Tenho liberdade para o adorar O preço foi tão alto O seu sangue derramado ali na cruz Sacrifício feito pelo meu Jesus A minha história reescreveu Eu posso cantar Meu melhor a Ele eu posso entregar Pois o sacrifício dEle foi no meu lugar Vou te adorar em tudo Com tudo meu ser Eu vivo só por Ti Vivo só por Ti Vivo só por Ti Vivo só por Ti Jesus Mesmo tão falho E imperfeito soberano Deus me escolheu Me deu propósito Me deu propósito Me deu propósito e com a sua graça me encheu O seu sangue O seu sangue me lavou Nova criatura sou Tenho liberdade para o adorar O preço foi tão alto O seu sangue derramado ali na cruz Sacrifício feito pelo meu Jesus A minha história reescreveu Eu posso cantar Meu melhor a Ele eu posso entregar Pois o sacrifício dEle foi no meu lugar Vou te adorar em tudo Com tudo meu ser Eu vivo só por Ti 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 Jesus Eu era prisioneiro e não sabia Não tinha amor nem alegria Vivia uma ilusão Em que a morte era o fim Mas Seu perdão me alcançou Com Sua graça me salvou Todas amadas do pecado Me livrou O seu sangue O seu sangue O seu sangue derramado ali na cruz O seu sangue derramado ali na cruz Pois o sacrifício dEle foi no meu lugar Vou te adorar em tudo Com tudo meu ser Eu vivo só por ti Eu vivo só por ti Vivo só por ti Vivo só por ti Oh Jesus Oh, 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 oh